O tempo passa, as coisas mudam e a gente se torna diferente Um pouco da minha vivência pra vocês, tá bom? Tô dentro da minha calacradade, vem Passando filme na minha mente, tudo que eu sofri Mas tá tranquilo, graças a Deus, eu tô aqui Não tô pra provar pra ninguém, tô pra provar pra mim Não tenta competir, porque nós é o destaque Pergunta que é os metralha, aí nas comunidade pros bandraque E pras bandida que deu um pião com nós Sabe quem é nós, sabe que nós é a voz Quis iludir, foi logo os maloqueiro Preto com dinheiro é escasso e amarrou no nego Tô pico, Silvio Santos, jogando dinheiro Depois tu vem sentando dentro da vô Preto, já faz um favor, nem tatuar o meu nome Se for pra desenhar, tatuar Meu nome não é Johnny, quizá já foi de buceiro Tomou, já foi de sumiço Mete machada, minha beat, start no meu esportivo Alcaria forte, bigode, tá forte As do Anália, grandona, se envolve Quer dar pro crime, os criado, o golpe Festa linda em SP, vou trajado, tiro a costa, esporte Na pote, elas vem jogar pacote Sei tá forte, pros deguinho que tá gordão de malote Sei tá forte, pros deguinho que tá gordão, gordão Gordão de malote, tô dentro da minha calacradade Vem, passando filme na minha mente Tudo que eu sofri, mas tá tranquilo, graças a Deus Eu tô aqui, não tô pra provar pra ninguém Tô pra provar pra mim, não tenta competir Porque nós é o destaque Pergunta que é os metralha Aí nas comunidades, pros mandrake E pras bandida que deu um pião com nós Sabe quem é nós e sabe que nós é a voz Fiz, iludir, foi Lopes, maluqueiro Preto com dinheiro, é escasse, amarro no negro Tropico, Silvio Santos, jogando dinheiro Depois tu vem sentando dentro da vofre Já faz um favor em tatuar o meu nome Se for pra desenhar, tatuar meu nome Não é Johnny, que dá, já foi de puxeta Tomou, já foi de sumiço Mete, macha, dá minha vida, start no meu esportivo Não carinha forte, bigode, tá forte As do Anália, grandona, se envolve Queda pro crime, os cria do golpe Pesta linda em SP, vou trajado de la coxa esporte Na porte, elas vem jogar pacote Senta forte, pros neguinho que tá gordão de malote Senta forte, pros neguinho que tá gordão, gordão, gordão de malote Faz um favor em tatuar o meu nome Se for pra desenhar, tatuar meu nome não é Johnny Que dá, já foi de puxeta, tomou, já foi de sumiço Mete, macha, dá minha vida, start no meu esportivo